Mas assim, assim, nem teve NFA esse ano, né? Mas sei lá. Bora fazer o campeonato de NFA pra nós, mano. Pelo amor de Deus, não aguento mais, mano. Que isso? É isso mesmo. Tropa, quem vai aí e manda pra NFA porque não tem NFA. Nem sei quem é, mas manda aí, por favor, mano. Meu sério, eu já ganhei NFA, mano. Não, não, não. Nossa, eu já ganhei muito mal agora. Ai, eu vou até ganhar essa partida aqui. Vai, faz uma pra Deus aqui. Tá bom, porque... Não, eu não consegui também. Eu sou mais do... É, eu vi, ó. Vi o NFA como... Agora, por favor, vai pra lá.